Cerca de 1.500 gaúchos não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Mas você sabia que a Defensoria Pública do Estado oferece exames de DNA de forma gratuita? Veja na reportagem de Cássio Zeima. A dúvida do pai era a certeza da mãe. Dúvidas eu não tenho, tanto que na carteira de vacila dela já tem o nome do pai, o pediatra dela. A filha nasceu de um relacionamento rápido, um namoro de cinco meses. Mas a paternidade da menina vai ser confirmada somente um ano depois. Os dois foram até uma clínica fazer o teste de DNA e acabar com a desconfiança. A gente tem a certeza da paternidade e pelo direito de ter a criança também, de saber quem é o pai. E de ter a confirmação através de um papel, de um documento. A educadora optou por procurar a justiça e intimar o suposto pai. Mas é possível fazer o exame de forma gratuita e extrajudicial. A Defensoria Pública do Estado oferece 260 exames por mês, sem filas de espera, em nove cidades gaúchas. O programa não é uma novidade. Existe há mais de dez anos e é um dos mais antigos do país. Entre outubro de 2014 e abril deste ano, a Defensoria Pública encaminhou mais de mil exames de DNA. Mas a maioria, infelizmente, por meio de processos judiciais. Foram 734 agendamentos levados ao Tribunal de Justiça. Os outros 340 foram de forma extrajudicial, quando há consenso entre os envolvidos. O papel dessa Defensora Pública é justamente evitar um processo e buscar um acordo amigável entre as partes. Isso é muito mais ágil, não se depende da necessidade de aguardar uma decisão judicial para determinar a realização do exame. Depois, os pais acompanhados do filho são levados até este laboratório em Porto Alegre. Aqui é feita a coleta de sangue, a extração e, por fim, a análise da substância. Em poucos dias, o resultado é divulgado. Com a entrada do processo, todos os trâmites do processo, em três meses a pessoa comparece ao laboratório. E em torno de 30 dias o exame é liberado para a comarca onde você entrou com o processo. Por ano, cerca de 1.500 gaúchos não ganham o nome do pai na certidão de nascimento. Eu acho que é muito importante saber quem é teu pai, saber... todo mundo sabe que não foi feito só pela mãe, né? O exame de DNA é 100% confiável e, caso a paternidade seja confirmada, a criança começa a conhecer a sua própria origem. Toda criança, todo adolescente ou o ser humano como um todo tem o direito a conhecer a sua origem, de onde ele provê, de que família, quem é o seu pai.